Então, boa tarde. Hoje eu quero mostrar uns arcos que eu terminei esta semana. Semana passada parece que eu os mostrei, eu estava fazendo-os e agora estão prontos. E são três arcos das três qualificações que eu faço. Uma qualificação a mais barata que tem um acabamento de talão de níquel e ébano. E a faixatura de aço noxidável. E uma madeira, cientificamente falando, um pouquinho inferior. Mas todos os meus três qualidades de arco são todos profissionais. Eu considero que são arcos para fazer qualquer trabalho, para qualquer golpe, para qualquer músico. Desde que ele se simpatize com o arco, ele goste. E o arco vai ter competência dinâmica, resistência, para aguentar todos os golpes necessários para a execução de qualquer obra. Bom, então, e eu quero... Aqui está um dos meus guias, meu grande ídolo, que é o Villa-Lobos. Eu gosto muito dele. Ele tem um discurso maravilhoso sobre as coisas do Brasil. Está escrito até aqui. Eu deixo aberto porque parece que me inspiro ver essa pessoa. E a obra dele, para mim, é maravilhosa, magnífica. Então, está aqui. Villa-Lobos, meu guia. Mas os arcos são esses daqui, então. Então, primeiro eu vou pegar o arco que eu terminei primeiro, que é um arco de cello, um arco redondo, montado com o talão de ébano e níquel, um talão full-line, um talão considerado de luxo. Este olho é o tal do olho Paris. É um arco, é um dos mais baratos que eu produzo, mas é um arco profissional, faixatura e aço inoxidável. E, por sorte, por escolha, esta madeira se deu muito bem. Realmente, ele tem uma tensão maravilhosa. Tem uma resistência à flexão muito boa. Assim, parece um arco top, parece, né? E é um arco duas classificações antes do top, né? Então, mas a resistência dele à flexão, olha, eu estou fazendo uma força imensa e a madeira não encosta na crina. Isto é muito importante. Se o músico precisa, porque é com esta força que ele vai fazer aqui com o dedo indicador, é que ele aumenta o volume sonoro das notas que ele está tocando, né? Então, é um arco muito bom. Fiquei muito satisfeito com ele. Foi uma série de três que deram certo. Então, está aqui prontinho, prontinho, prontei, agora, ontem, propriamente, que eles ficaram prontos. Então, este aqui é um arco de violoncelo. Agora, este aqui já é o arco intermediário. Um arco de violino, oitavado, de oito lados, não é redondo. Uma madeira também, eu diria que é uma madeira interessante para mim, é com o Brasil. Mas, é uma madeira diferente das outras, assim. A grana da madeira, a textura da madeira, é diferente de muitas madeiras. Gostei de trabalhar com ela. Foi difícil, porque tem algum revezo. Então, isso dá muito trabalho. E ainda mais fazer um oitavado. Mas, ficou um arco que eu também considero bons. Eu só gosto de definir um arco quando um músico pega e toca e vê aquilo que ele me retorna. Um ou até vários músicos, o ideal seria, né? Mas, pela minha compreensão de arqueteiro, eu digo que é um arco bom. Este aqui é um acabamento de prata. Todo o metal dele é de prata, inclusive a faixatura, talão de ébano prata, ódio paris. E também tem uma resistência à flexão, que eu considero boa também. Considero boa. Quero ver na mão de um músico, ele executando alguma obra bem necessária de golpes de arco, para ver qual é o comportamento dele, a dinâmica, a performance dele mesmo, né? Então, quero vê-lo tocando. Não vejo a hora que aparece um riolinista aqui, para eles testarem meus arcos. Todos os meus arcos são muito bem testados. Quando veem os músicos aqui para inclinar arco, para ver arcos, eu peço para testar. Então, este daqui é um arco que seria o intermediário. Não é o top, mas também não é o arco de acabamento de níquel. E agora, este aqui é um arco top, que eu fiz também com uma madeira muito boa, muito interessante. Até ela, por sorte, é uma madeira anelada. É difícil de ver. São anéis muito, muito difícil de localizar. Mas a vista, a olho nu aqui, eu estou vendo certos anéis na madeira. Isso embeleza tremendamente e até valoriza o arco, os arcos com madeira anelada. Este aqui é um arco top, de violino também, redondo, com peso de 63 gramas. Talão de ouro e ébano, olho paris, faixatura de ouro. E também estou vendo que a tensão dele também tem uma resposta muito boa também, que eu acho que vai dar uma boa nuance sonora mesmo. Nuances que o músico consegue nos infinitos golpes de arco. E eu acho que este arco aqui vai servir. Então, é isso. Caprichei bastante, consegui um trabalho que eu considero bom. Evidentemente, eu quero esperar as pessoas, os clientes, para analisarem e ter esse retorno importantíssimo dos músicos que analisam o trabalho da gente, que eu faço o arco para eles. Então, é isso que eu tinha que mostrar hoje, esses três arcos que eu terminei, um de cada classificação. Top de ouro, um arco médio, profissional, de prata e um arco mais barato com acabamento de níquel, apesar da madeira ser muito boa também, o arco de violoncelo, esse arco aqui. Então, são esses três arcos prontinhos, prontinhos. Então, são esses três arcos.